O primeiro simpósio internacional do agro no combate ao câncer reuniu durante todo o dia mais de 50 palestrantes do Brasil e do exterior discutindo temas relevantes na área da oncologia e na qualidade de vida dos pacientes. Um evento voltado a profissionais da saúde, pacientes, empresários, agroindústrias e cooperativas com o objetivo de levar educação em saúde às cadeias produtivas do agronegócio. Esse trabalho não é só para o Outubro Rosa, ele é um trabalho que vai rodar nos 365 dias do ano porque o câncer precisa ser combatido todos os dias. Então ele nasceu com o primeiro simpósio no Outubro Rosa, que é o momento onde a gente discute muito isso, mas ele vai rodar por todo o Brasil. Já tivemos palestras hoje falando sobre medicamentos que estão sendo pesquisados para cura do câncer, como linfoma e leucemia, temos sobre câncer de cabeça e pescoço, novas tecnologias e medicamentos para câncer de mama, é um evento para mulheres e homens e para todas as cadeias do agronegócio. O agro está por toda parte, então o evento é para todo mundo. A gente tem um painel que fala sobre o agrotóxico, porque nós estamos trazendo especialistas, técnicos, agricultores, produtores, para poder falar a realidade do dia a dia e também os médicos, os pesquisadores que estudam sobre o assunto. Não existe ainda comprovação científica que comprove que o agrotóxico seja um causador do câncer, mas é um assunto que precisa ser debatido e um evento como esse tem que ter esse assunto como pauta. É de super importância a gente estar participando, primeiramente para desmistificar um pouco que o agro causa câncer na população. O câncer, na verdade, ele é multicausal, existem inúmeros fatores que contribuem para a formação dos tumores e do câncer. Então, estar aqui, eu acredito que teremos mais conhecimento para combater essas formas de dizer do que é que pode causar câncer. E o agro, ele é hoje, é o que movimenta toda a economia. E estar aqui falando de câncer e agro, eu acho de extrema importância. No painel sobre alimentação e exercícios físicos para a prevenção do câncer, a médica-oncologista Nisi Yamaguchi trouxe uma contribuição relevante sobre o tema. Eu trouxe uma visão bem estruturada, científica, do porquê o câncer existe, como ele é tratado, como é que são os novos avanços da medicina e da ciência, e também a oportunidade de fazer pesquisa clínica para a região, trazer tratamentos realmente avançados, de ponta, que vão fazer a diferença na cura dos pacientes. Então, a importância tanto do exercício quanto da alimentação hoje é fundamental. É um painel que a gente teve realmente várias pessoas que fazem parte desse movimento, tanto na parte da alimentação que eu falo, tanto na parte genética. Então, hoje o Congresso, esse simpósio, ele vai nos dar uma outra forma de abordagem em relação à parte do câncer mesmo, tratamento e principalmente prevenção. A União Iguaçuense de Apoio às Pessoas com Câncer ajuda pacientes em tratamento em foz e região. A Unicam participou do simpósio divulgando o trabalho da instituição mantida com a ajuda da comunidade. A Unicam, além de prestar um serviço social, em apoio às pessoas que estão ali passando pelo câncer, que estão numa situação mais vulnerável, a gente atua como casa-apoio também, recebendo os pacientes que vêm de outras cidades, que acabam recebendo alimentação na instituição e também, por noite, para quem mora muito longe e precisa passar a semana aqui em tratamento no Costa. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, estima-se que entre 2023 a 2025, haverá 74 mil novos casos de câncer apenas em nosso país e muitos pacientes desconhecem os seus direitos. A advogada e professora da UDC, Alexandra Barpe Salgado, participa do painel sobre como o Poder Judiciário pode auxiliar os pacientes a ter acesso aos tratamentos de saúde. É uma orientação para que os pacientes saibam quais são os direitos que ele tem de acesso ao tratamento e também para os médicos, porque muitas vezes o que acaba acontecendo é que o médico faz a prescrição do medicamento, do melhor tratamento para aquele paciente, mas aí ele recebe uma negativa lá do SUS ou do plano de saúde e ele acaba não recebendo esse tratamento. Então, o Judiciário é essa ponte entre o tratamento prescrito pelo médico e o acesso ao paciente. Hoje nós temos o Estatuto da Pessoa com Câncer e esse Estatuto coloca essa pessoa como prioridade, inclusive no orçamento, para o fornecimento de tratamentos. Estatuto da Pessoa com Câncer e esse Estatuto da Pessoa com Câncer.